2017 que era para ser o primeiro, mas agora tu furou a fila oi Manu Oi! Vamos pegar quem agora? A noiva Oi? Vamo pegar a noiva, né? Vamo pegar a noiva E ó, a outra com pulo de água ali Ó. Tá loucorro A outra com pulo de água ali ó Fala! 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 Fala!